Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e tem alguém sufocando aqui, mano. Ah tá, eles estão tentando construir a bomba lá dentro da água. Pegou mais um duplicante, vamos ver se ele tem algum interesse em arte aqui, ó, manuseio, um flatulento, não queria pegar o flatulento, não quero o gases atrapalhando aqui minha base aqui, mano. Mas esse interesse em arte dele, vou ter que pegar, vou ter que pegar, deixa eu ver quem foi aqui, quem fez o comentário, cadê? Cadê? Cadê os comentários, gente? Vocês precisam comentar mais nos vídeos. Cadê? O Kaique Ferreira. Kaique Ferreira. Seja bem-vindo, é um peido horreiro, caipira. Mas pelo menos, curte uma arte. Vou colocar você como artista mestre o mais rápido possível. O Gabriel já pode ser mensageiro. Marcelo Oliveira, engenheiro eletricista. O Juan. Vamos fazer ele carregar um pouco mais de peso. O C-Boy. E o Roberto já pode ser cientista titular. Tante de arte, beleza. Ótimo. Pesquisa. Tema de ar. Liberar os trajes logo, né? Tem alguma coisa mais importante na frente? Não tem. Deliberar a fundição também. Deliberar a fundição. Tenho nove duplicantes e dois sufocando, sufocando. E aí, a bomba começou a funcionar? Começou agora. Agora aqui, deixa eu pensar nessa parte aqui do... Tá bom, não precisa mais entrar lá, mano. Você tá indo entrar lá, por quê? Liberar aqui essa fumarola agora. Muito dióxido de carbono, né? Acumulado já. Tirar essa água toda do meio do caminho. Poderia até juntar essas águas aqui mesmo. Ela estando mais quente. Vou ter que dar uma domada nessa... Nessa fumarola aqui. Vou pensar. Dois duplicantes doente. Aqui vai ser a área. Provavelmente eu vou... Mexer um pouquinho. Olha só o que o bagulho de pegar o cloro fez aqui. Acabou com o cloro que tinha aqui, mano. Não é preciso mexer com esse... Esse filtro aqui. Vamos meter mais um... Mais um gerador. Tá certo. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um reservatório. Ou não. Vou misturar essa água com uma água limpa. A saída dessa água com uma água limpa. Depois que aqui encher. Pode ser. Não vou nem fazer reservatório. Estou dando preferência para... Para armazenar coisa ao invés de construir. É isso mesmo que eu estou vendo? Com prioridade em construir. Cadê a Jana? Ok. Ela está construindo ali embaixo. Vou deixar passar dessa vez. Perdendo água aqui. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Em uma pesquisa, né? Não. No escuro eles já ficam mais lentos. Aí no escuro mais... Subir no poste aqui. Estou estranhando que eles estão usando o poste para subir, mano. Estou estranhando muito isso. Tem um duplicante sem cama, né? Vamos deixar uma caminha aqui para ele. Eu estou pesquisando a fundição. Depois eu vou precisar os trajes já. Sistemas de ar. Preciso mais ou menos de quanto, mano? Para... Aqui... Ixi, maria. Aqui dá 15 por 6, mano. 15 por 6. 15 por 5. 15 por 6, né? Só aqui... Dá 90 toneladas. É isso. Muita coisa. Aí, beleza. Vai começar a entrar aqui o... A água. Ela vai sair daqui. Quando ela sair... Vou trocar esse cano aqui, ó. Quando ela sair... Essa água vai tender a esquentar. Ela vai esquentar bem mais devagar, mas ela vai tender a esquentar. Qual é a minha ideia aqui? É plugar isso aqui... De novo aqui nesse sistema. Só que... Quando encher... Então aqui é uma ponte, né? É uma ponte. Vamos utilizar as prioridades aqui. Uma ponte aqui. A prioridade vai ser da ponte. E aí, quando eu suprir a necessidade daqui de baixo, essa água vai voltar pra cá. E o excedente dessa água aqui... Vai vir pra cá, pra esse cano. Porém, não pode entrar direto nesse cano. Tem que entrar com uma ponte aqui. É, o risco de eu fazer isso aqui... É que se continuar puxando a água aqui incessante, a água nunca vai entrar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. A ponte sai. E esse cano aqui, por enquanto, ele vai entrar aqui com uma ponte, pelo outro lado. Assim. O excedente da água poluída. Eu quero que misture mesmo essa água com germes, com água limpa, tá? Essa é a minha intenção mesmo. Morrendo de fome. É brincadeira. Vai comer, Barry? Uma iluminadinha aqui não ia mal, né? Porque aqui eu queria liberar os outros itens primeiro. É pra gente começar a decorar já com o material aqui. A maior parte dessas coisas precisa de aço pra construir. Mas eu vou liberar aqui, ó. Luxo doméstico. Vamos atrás dessa parte aí. E aí depois a gente vai atrás dos trajes. Também não tem tanta pressa assim, não. Vai comer, Barry? Ah, não tem comida. Ótimo. Pera aí. Quantas calorias? 901. O que aconteceu com a minha comida? Tá saindo. Vocês estão comendo cogumelo? Ah, beleza. Aí não vai durar mesmo, né? Deixei os caras comendo cogumelo cru, mano. E agora falta energia aqui. Perfeito. Com isso a gente libera o sistema dos banheiros, pelo menos por enquanto. Cagada que eu fiz aqui. Eu entupi, né? Entupi o cano aqui, ó. Essa ponte. Uhul. Beleza. Voltou a funcionar. O que mais que eu tenho aqui pra comer? Comi o Draco. Ó, um ovo de Draco Playa só porque eu não quero. Morrendo de fome, um monte de gente morrendo de fome. Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer uns omelete. Cinco morrendo de fome. Cinco morrendo de fome. Apesar de que vai sair cogumelo. Mas cinco morrendo de fome é perigoso. Caloria tá alta ainda. Tá em 900 e pouca caloria. Mas não é muito bom ficar riscando, não. Não tenho mais caloria pra pegar ainda aqui no mapa, viu, mano? Mas vamos acelerar aqui no... Ovo de Mucura. Ovo de Draco. Aqui, mano, vai matar tudo. E omelete. Assim que sair. Saiu omelete? Forever. Faz comida aí, mano. Senão o povo vai morrer de fome. Deixa eu ver os vitais aqui. Quem tá mais zoado. Quem tá mais zoado é o Emerson. Ok, já temos calorias, ó. Ele não tá conseguindo cozinhar, ó. É uma impressão minha. Gás natural? Peguei algum flatuleto? Eu achei que eu não tinha pego. Hum, ele não tá conseguindo cozinhar aqui, ó. Por enquanto, nada de duplicante. Vitais. Caloria. 480 e pouco. Cogumelo e carne. Peraí que tem uma coisa errada aqui. Travou aqui. Vai cozinhar, meu filho. Estão descendo aqui? Pra quê? Eu não tô entendendo o que eles estão descendo aqui. É o comida ali dentro. Vitais. Olha só, 300 calorias. Vai morrer. 200 calorias. 300 calorias. Aí eu vou morrer mesmo de fome. Deixa eu liberar aqui. Libera o cogumelo, mano. Beleza. Agora, põe o cogumelo de volta. Caramba, hein? Quase, hein? Se eu tivesse ficado de olho, eu tinha morrido de fome de verdade. A Jana agora. Vai comer, Jana. Bichinho tão comilão, viu? Os caras não conseguem terminar um cano aqui, mano. Como é que pode um negócio desse? Olha aí os canos aqui. Eu tenho um flatulento na base. Eu peguei mesmo. Eu não lembro de ter pego, mano. Mas ok. Eu peguei. Água aqui. O excedente. E pra cá. Pronto. Tá saindo de comida. Fogumelo ok. Meu oxigênio não tá dando. Acho que eu tô com um aspirador de ar. Ou então a entrega não tá acontecendo, mano. O problema é a entrega da alga. Que não tá acontecendo aí. Agora sim, ó. Continuar descendo aqui, ó. Olha lá. Morrendo de fome de novo. Não tá suprindo a demanda. Eu não tô entendendo por que que eles estão subindo pelo poste, mano. Olha lá. Mano, eu vou ter que tirar o poste porque... Sério, eu vou ter que tirar o poste. Olha lá. Oxigenor inclusive, viu, mano? Na verdade, eu não posso tirar assim, né? Eu tenho que construir escada no lugar. Eu tirar eles não conseguem alcançar. Não dá pra entender o que que esses caras conseguem aprontar, mano, nesse jogo. Mas os duplicantes sempre conseguem. Só pra lá. Só pra lá. Só pra lá. E só pra lá. Fazia tempo que eu não usava o filtro de água, né? Um tempão. Meu Deus do céu, mano. Constrói esse cano. Onde é que dá 50 aqui de altura? 56, 57, 48, 49, 50, 50 dá aqui, ó. 50. Pra cima. 48, 49, 49, 50. 50 daqui. Ok. Beleza. Já tenho dois parâmetros. Não, eu tô estranhando. Eu tive muita comida no início. E agora eu tô tendo pouquíssima comida. Eu vou trazer... Essa água poluída pra cá. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer sem medo. O que eu vou fazer agora vai ser... Tenho um pingo de medo. Vou misturar essas... Isso, dorme aí. Dorme mais. Tá dormindo pouco. Fica mais tempo aí. Seu Zé Ruela. Ó, não vieram construir o cano, né? Esse cano não pode ser um cano fantasma. Ele não é um cano fantasma. Esqueci disso aqui, né? De fazer a colheita maldita. Opa, falhou, hein? Ah, tá escuro. O que falta pesquisar? Olha, já pesquisou. Agora o traje. Tem que ter sistemas de ar primeiro. Mas aqui não tem problema não. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Ninguém vai construir o cano, né? Construíram o cano. O que eu reclamei. A água está entrando a... Não dá pra ver. Está saindo a... Não tem saída ainda lá. Travar meu filtro. Dá pelo menos uma saída aqui. Esse duplicante está de sacanagem comigo. Não é possível um negócio desse. Olha onde o outro se enfiou. Tive que tirar o poste, mano. Não teve jeito. A fumarola vai ficar dentro da base. Isso vai ser interessante. Deixa eu abrir aqui logo. Vai ser bem interessante. O Ellen, mensageira. A Jana, mensageira. O Remerson já pode ser... Mas isso aqui não vai me ajudar a nada. Vai dar dois mais dois de escavação? Mas tá bom, vai. Opa! Alguém que foi de fora. O Barry. O Barry já pode ser... Engenheiro de traje já. Temperatura corporal ainda tá pegando ainda aqui. Hum, eu não usei bloco isolante aqui, mano. Tô viajando. O cara vai isolar a base sem bloco adiabático? Tá dormindo. Agora tem cogumelo nessa bagaça. Opa! Falar nisso? Certo? Certo? Por enquanto, certo. Agora deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui com essa fumarola. Cinco quilos quase por segundo. Ah tá, eu terminei as pesquisas, né? Opa! Vai morrer dentro do... Do bagulho de planta mesmo, mano? Você tá maluca? Não vou pegar o outro duplicante, não. Só vou... Pegar o item. Tirar a carne do... Da... Da dieta. Fruto de seda também. 20.000 calorias. Comida tá resolvida. Agora, de fato, a comida tá resolvida. Temperatura... Ok. Ok. Que vocês estão indo pegar, mano? Colocar aqui, ó. Um desodorizador aqui. Na verdade, eu não vou colocar nada aí, não. Quero puxar essa água poluída... Pra baixo dessa fumarola aqui. Bom, parou, hein? Encheu todos os reservatórios. O banheiro já tá liberado, né? A água entra 30 e... 29, 32... Tá saindo a 32, tá? Tá. Tá esquentando, ó. Eita, ó, esqueci desse reservatóriozinho aqui. Mano, acelera aqui pra essa água cair logo. Tem água lá de cima também que eu ainda tenho que trazer, né? Aceleradinha aqui. E essa água do caminho tá me atrapalhando. E essa água poluída, eu vou trazer ela pra perto dessa fumarola que eu quero fazer um esqueminha com ela. Geralmente pulmão de lima aqui. Ô, louco! Que sacanagem! Tô querendo me desmoralizar, pô. Resolver isso aqui rapidinho. Eita, essa comida tá enchendo o saco, hein, mano? Beleza, agora tem cogumelo frito. O oxigênio tá ok. Só preciso descer mais a base pra esse oxigênio começar a dar uma... Bom, eu acho que... Basicamente, é isso. Tô preocupado com esse negócio dos duplicantes estarem subindo o poste, viu, mano? Tá bem estranho isso aí. Matar esse Morb aqui. Fica de olho nesses caras aqui, que eles são meio burros. Essa aqui eu já posso liberar já, né? Essa área aqui já deu o que tinha que dar já. Pra cá tá trazendo terra poluída e barrela em prioridade 9. E a podre também pode ser. Traz a lá os banheiros. Ótimo! Traz essa bomba pra cá. Essa escada pra cá. Pra eles não morrer tentando, né? Este cabo pra cá. E este cano pra cá. Prontinho. Beleza. É isso aí. Já tão limpando já a área. Opa, faltou plantar aqui, ó. Plantar, prioridade 9. Vamos acabar com esse germe aqui em cima. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. A base tá quase prontinha aqui pra gente começar a pensar na próxima, que vai ser a de baixo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, e o negócio aqui tinha que estar aqui, né? Aqui, ó. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.